Tchim, tchim! Estamos começando aqui o nosso primeiro... Inédito... Inédito, estreante... Estreante... Debutê... Debutê... De um episódio inteiro, completo, na íntegra, de Vida Indigesta. Vida Indigesta. Quem é você? Olá, eu sou a Nina da Costa Reis. E eu sou o André Pelegrino. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Chega mais. É a nossa primeira vez, né, André? Nossa primeira vez. Que lindo isso. Cara, na verdade, a gente fez umas preliminares também, que sem preliminar não tem primeira vez. Não, com certeza. E foram uma delícia, né? Foram deliciosas. Foram deliciosas. Curtas. Pô, mas gostosinhas. Inesquecíveis. Você está nervoso com a nossa primeira vez? Eu estou com medo até de... Ih, gente, de cortar antes? De me empolgar. Ah, sei. Não me soltar muito, ficar alucinei. Mas tá animado? Eu tô animado. Pá, caceta. Eu tô bem animada. Eu tô afim de realizar tudo que tiver com medo. Posso falar? Tô realizando um sonho. Tchim-tchim. Tchim-tchim, realização de sonho. Isso aqui tem cheiro de realização de sonho. Eu tô sentindo. Tô sentindo solta no ar. Uma energia que quer me dominar. Mas olha... Pra começar... Vamos falar de primeira vez. Vamos falar de primeira vez. E eu queria só fazer um adendo aqui, antes da gente começar. Já começar com uma parte. Que fizemos, né? Através do nosso Instagram, uma caixinha de perguntas. E as pessoas já estão achando que a gente é tão sexualizado. Que todas as respostas vieram relacionadas a sexo. Quando a pergunta foi... Qual foi a sua última primeira vez? E as pessoas só responderam sacanagem. Só sacanagem. E a gente, quando conversou sobre isso, a gente achou super poético, né? Essa pergunta. Gente, por que será? Vidinhas. Posso chamar vocês assim de vidinhas? Vocês que nos assistem são nossos vidinhas. Posso chamar, tipo, Cactus da Juliette? Vocês são nossos vidinhas? Nossos vidinhas. Aliás... Por que vocês acharam isso, vidinhas? A gente tem que apresentar duas pessoas muito importantes na nossa galera. Nossa crio. Ih, com certeza. Que estão com a gente desde sempre, mas que hoje também estão na nossa primeira vez. Na nossa primeira vez. O nome dela vai ser mantido em sigilo. Por isso que ela é a iguana. Iguana selvagem. Anônima. Boa noite. Oi, boa noite, delícia. E junto com ela, o ladinho, ladinho, está ele, o nosso papai. Papai Zuxo. Papito. Boa noite. Olha, ele foi sucinto, porém preciso. Eu poderia dizer, então, que não é um sexo a dois, é uma surubinha. É uma surubinha. Talvez com... Uma surubinha. Talvez separada, por enquanto, mas quando desligar a câmera, é uma surubinha, delícia todo mundo junto. É isso. Então, bem-vindos! Bem-vindos à nossa surubinha! Ai, eu fui dar um sorriso pra câmera. Porra, caralho. Muito inocente. Merchandising. Fada, fada, fada. Mas vamos lá. Vamos lá. Cara, vamos quebrar essa onda sexual? Não, não. Não vamos. Desculpa. Mas vamos falar de outras primeiras vezes? Vamos. Vamos falar de outras primeiras vezes? Topo. O que vem na sua cabeça quando eu falo em primeira vez e não sendo primeira vez sexual? Então, pensando sobre isso, eu fiquei muito pensando em dizer sobre primeira vez de fatos que você lê sobre notícias do mundo que te chocam. Por exemplo, eu pensei na primeira vez que me chocou ao ver a notícia de que um padre voava com balões. Cara. Isso é muita loucura, cara. Isso é... Isso é uma loucura total. O cara pegou e juntou vários balões e saiu voando. Cara, é porque assim, eu tenho medo de avião, tá ligado? Não. Qual o momento que você fala assim, porra, puta ideia, 100 mil balões. Vou me amarrar e vou dar um rolê. E vou dar um rolê. E vou passear por aí. Caraca, maluco. Maluco. Mas então, essa história do padre me choca. Cara, sabe o que eu pensei que eu acho que tem um pouco de ligação com o padre? O que? A cadela laica. Caralho, a cadela laica. Lembro muito da cadela laica. Porque são dois seres irracionais, não é sacanagem? Não muda só o espaço. Não, na verdade, eu pensei na laica e fui pesquisar sobre a laica. E o que você encontrou? Que laica morreu no espaço. Morreu? Laica morreu. Morreu, tipo, imediatamente? Cara, eu não sei se imediatamente. Mas isso é muito louco, né? Os caras falaram assim, bom, a gente não sabe se dá pra viajar pro espaço. Então, já que a gente não quer arriscar a vida de nenhum de nós, vamos mandar um cachorro? Manda a minha. Eu tenho a laica. Gente. Cara, você tinha que mandar a laica, tá ligado? Tipo assim, vamos mandar a pirita? É, é tipo isso. É tipo isso. É tipo mandar meu melhor amigo morrer. É. O cachorro é o melhor amigo do homem, mas o homem talvez... Caralho, que loucura, né? Não seja o melhor amigo. Tem que ser uma coisa meio russa, meio uma Raskolnikov. Cara. Sinistro, né? Deve ser difícil ser cachorro do Putin. Deve ser difícil ser qualquer coisa do Putin. Deve ser difícil ser o Putin. Deve ser difícil ser o Putin. Putin! Caraca. Olha, essa me chocou. Essa do cachorro, inclusive, eu preciso falar uma coisa. Quando a gente bateu aqui um pouco sobre os temas que a gente queria falar, e eu falei pra Nina assim, cara, a laica morreu. Eu, pela primeira vez, eu vi Nina da Costa Reis chorar por um motivo pândego. Eu deprimi. Eu deprimi em segundos. Rolou uma lágrima. Ela falou assim, morreu? Eu deprimi em segundos. Não morreu. Aí rolou Nina. Morreu, não morreu, morreu, morreu. E depois eu descobri que ela ficou em órbita durante um tempão até morrer. Ela deve ter se sentido muito sozinha. Muito? Muito sozinha. Imagina. Imagina. Passou uma estrela cadente. Imagina. Tentou pegar. Imagina olhar aquele... Eu tenho muito medo do espaço. Por? Eu tenho muito medo do espaço. Fico pensando sempre se eu fosse pro espaço. Como é que seria? Imagina. Se coloca no lugar da laica. 3, 2, 1, ação. Pá. Não tem como. Eu não tenho como. Eu ia começar a chorar aqui. Eu falo... Mãe. Quero te fazer uma pergunta. Já que você chorou por um cachorro? Hoje. Agora, há 15 minutos atrás. No Cosmos. Você já sofreu por amor, Nina? André, eu sou canceriana, né? Somos. Somos. Eu vivo sofrendo por amor. Eu não sei o que é não sofrer por... Eu não sei o que é amor sem sofrimento. O que é amor sem sofrimento? Existe. Amor sem sofrer? Para mim, não. Para mim também não. Para mim, não existe. Eu já sofri de escorrer na parede, sabe? Tipo Regina Duarte naquela novela. Bota aí, né? Bota aí. Na edição. Regina Duarte naquela novela. Correndo tipo macarrão. Tipo macarrão. Aí ela fazia assim, ó. Por causa de Antônio Fagundi. Eu já sofri assim. Caramba. Aí entrava, às vezes, posse, pode ser... Por amor. Por amor, a novela. Amém fataliando o solo. Por amor. Aí é tua mãe cantando, né? Minha mãe. Tua mãe cantando. Ai. Ai. Eu tava sedada, sacanagem. Mas você lembra a primeira vez que você sofreu por amor? Cara, a primeira vez que eu sofri por amor, não. Eu lembro do meu primeiro amor. Que era um namoradinho que eu tinha de escola. Que era o filho da melhor amiga da minha mãe. E aí... Eu lembro de um... Do meu primeiro amor. Que era um namoradinho que eu tinha de escola. Que era o melhor... O filho da melhor amiga da minha mãe. E a gente deu match. E, cara, a gente se amava. A gente fazia tudo junto. Aí eu lembro que a gente ia pro banheiro junto. Que loucura. Olha, que loucura. Quantos anos? Não, mas a gente não fazia nada. A gente contava os cocôs um do outro. Caralho, isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Porque até hoje... Olha que eu já tô casada há muito tempo. Minha mulher nunca fez cocô na minha frente. Nunca? Nunca. E você na frente dela? Eu já fiz coisas na frente dela terríveis. Terríveis? Terríveis. Conta uma. Ah, já... Cagar é uma delas, né? Cagar não é uma coisa muito maneira de fazer na frente da esposa. Mas por ela mesmo. Eu acho uma baita intimidade. Um punzinho na frente. Mas eu quero saber. Depois de contar cocô com o camarada. Qual o nome do camaradinha? Vitor. Vitinho. Do Vitinho. Do pequeno Vitinho. Depois de contar cocô do Vitinho. Como é que... Onde é que essa história vai parar dentro do seu coração? Não, e aí a gente foi crescendo, foi crescendo. E a vida foi separando a gente. E hoje a gente não se fala. Eu achei que você falava, a gente terminou bem. Mas não, pelo visto não. Pelo visto a gente... E ele tá casado. Babaca. É, uma vida bem sucedida. Eu tô aqui tentando a vida. Babaca. É, é isso. É um babaca, Vitinho. Seguimos a vida. Não, babaca, não, Vitinho? Parece. So call me, baby. E o meu primeiro amor não foi tão bonito assim. Ah, me conta do seu primeiro amor. Eu sofri muito por amor. É, me conta mais. Você é tipo uma calling? Que não, só que eu não morri nas abelhas. Eu podia ter morrido nas abelhas. Mentira. Eu tinha 13 anos. Na verdade, eu era muito apaixonado por uma prima minha. Isso vai ser muito revelador pra boa parte da família. Qual nome, nome? Pode nome, não? Pode. Adriana. Drika. Dri. Dri. Acho que hoje a cena é Dri. Dri. Assina Dri. Ela faz o que é na vida. Ela é, cara, ela é gênia de português, estudo de linguagem. Acho que é isso. Ela é foda, Ana. Estudo de línguas. Ela é foda. Eu já pensava desde cedo na língua da Adriana, viu? Porra aí, Adri. Porra aí. Estudo de línguas. E o que aconteceu? Eu queria muito ficar com a Adriana. E era uma época que eu ia muito pra casa da avó dela. E encontrava muito a avó dela. A Adriana, enfim. A minha família toda ia muito pra lá. O senhor tava lá fazendo churrasco. E eu tava completamente apaixonado pela Adriana. E a minha família começou a organizar. Na época, a minha família fazia festas temáticas. E a gente organizou uma festa de línguas. Nossa, deu uma vida agora no coração rapidinho. Sério? Lembrou? Lembrou. Lembrou a motiva, né? Veio aqui, ó. O ator. Yashuida. Veio aqui rapidinho. Matei o Bonfito, que habita em mim. E eu... Pô, deu uma sofrida. E eu queria muito ficar com a Adriana. Eu planejei na minha cabeça. Eu tracei toda... Estrategia. Estrategema pra... Chegar nela, né? Aquilo, tipo, você tem 13 anos. Nunca tinha chegado a ninguém. Queria ter coragem. Quantos anos? 13, 13. Eu queria beber, sumar Coca-Cola e chegar. Ai, que amor. E ela... Eu cheguei lá, contei com um primo meu. Eu queria ficar com ela. Renato, seu Otávio. Mentira, te amo. Pra caralho. Meu primaço ama ele pra caralho. Mas nesse dia ele foi meu vacilão. Gato? Gato. Solteiro? Não. Pô, Renato. Caralho. Você para. E aí ele... Ele pegou a vena. E ele era um primo um pouco mais velho. Pegou na tua cara? Pegou. Pegou. Pegou na tua cara? Que filho da puta. E eu comecei a chorar. Chorar, 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 chorar. E ele sabia, como você disse. Sabia. Sabia. Todo mundo ali sabia. Nunca foi uma pessoa fechada, né? Sempre explanei um pouco minha vida. Sempre abertinho. Sempre abertinho. E eu chorei muito, muito. E aí teve uma hora. A Adriana, olha só como que me marcou. Ela olhou no fundo do meu olho e falou assim. Já chega, né, Dé? Caralho. Que insensível. 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 Achei. Sensível demais. Eu sou alguém que chora. Por qualquer lembrança de nós. Cara, mas eu achei a Adriana bem sensível. Ela tinha 13 anos, né? Hoje em dia ela é uma pessoa super sensível. Hoje em dia ela é uma pessoa super sensível. Eu tinha 13 anos. Ela é uma grande pessoa. Grande ser humano, sabia? É? Grande ser humano. Essa pessoa é incrível. Quer mandar um beijo pra Adriana? Quero mandar um beijo pra Adriana e pro irmão dela, Rodrigo, também. E pro Renato. E pro Renato. E pra minha tia Cristina. Pra família inteira do André. Não, família inteira não. A tia Cristina não me enganou porque ela voltou no Bolsonaro. Cara, eu vou falar uma coisa que eu conheço. As pessoas se inibem de contar. Engraçadas. E eu não vou puxar nada, mas me fez lembrar uma coisa que é vamos dar o que o povo quer. Vamos dar o que o povo quer! Nina, eu quero saber como é que foi a tua primeira vez. Cara, a minha primeira vez foi num carro. Peraí. Quanto ano você tinha? Desculpa, a minha tia Cristina. 17. Caralho. Que legal. 16, 16 ou 17? 12? Não. Ai, que horror. 17, 17. 17, 17. 17, 17. 17. E aí eu e a minha melhor amiga, a gente decidiu que a gente ia perder a virgindade naquele dia. Com dois melhores amigos também. E foi assim, vocês olharam e falaram, vamos perder hoje. Hoje, hoje. Vamos hoje, vamos. A gente tava bebendo um chope no bar. Falou, vamos hoje, vamos, vamos hoje. E a gente, eu dei pra um, o cara, eu vou falar, né? Porque se ele estiver aí assistindo, eu vou até curtir. Gigante era o nome dele. Acredita? Que eu perdi minha virgindade. Um gigante? Assim, corajosa. Corajosa. Que isso? Corajosa. E aí eu perdi a virgindade no carro da frente e ela no carro de trás. E a gente depois pegou um táxi e voltou pra casa juntas. Compartilhando a história. Compartilhando a história. Pelo menos não foi no banco da frente, no banco de trás. Quase, quase, mas foi assim, eu perdendo a minha virgindade pensando, ela tá ali atrás perdendo a dela também. Então teve uma coisa meio fetiche nisso tudo. Tem, né? Claro que tem. Cara, eu vou te falar, a minha primeira vez... Depois disso a gente ficou, transou. Você transou outras vezes? Com ela. Com ela? É, claro. E a primeira vez com ela, foi maneira? Foi maneira. Foi uma loucura, porque a gente era muito amiga. E rolou uma tipo... E do nada, a gente tava deitada, a gente sempre dormia junto e do nada a gente tava dormindo junto e de repente a gente começou... Desculpa, eu não tô... Eu não lembrei de flash de outra história. Ih, me conta a sua história. Não, não, continua, continua aí. Mas é só isso, a história acaba aqui. Acaba aqui? Acaba aqui. Tá, tudo bem. Na minha eu não vou contar, não. Eu vou contar a minha primeira vez. Ah, sei qual história você lembrou. Eu lembrei da primeira vez. Cara, a minha primeira vez foi muito louca, porque eu já namorava há muito tempo. Eu perdi a minha... Cara, olha só como eu vou parecer romântico. Eu perdi a minha virgindade com a minha esposa. Sério? Sério. Eu tinha 19 anos. Sério? Sério. Meu pau quase caiu por desuso. Quase. Sua que? Meu pau quase caiu por desuso. Eu tinha muito medo de transar. Eu tinha muito medo de transar. O pessoal começou a me impressionar. E aí, já transou? Já transou meus amigos? Já os próximos? E aí, cara... Eu não falava nada. Eu fugi do assunto. E aí rolou um momento que a gente começou a tentar. E aí começou a me dar muito medo. Porque assim, a primeira vez sempre tem aquela ideia de que... Vai rolar, né? E a minha primeira vez foi um processo. A gente não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, na terceira. Levou um tempo. Mas não conseguiu o quê? Não, a gente tentava e não rolava. E no dia que rolou, foi muito louco. Porque a nossa reação foi muito... Porque é muito louco. Porque esse é um momento que você sabe que é um puta momentão. E foi num dia qualquer. Seria um baita dia qualquer se não fosse a minha primeira vez. E quando rolou, foi tipo... Caralho, transamos? Era só isso? Não, e foi tipo um... Yes! Na hora assim... Porra! Conseguimos. Conseguimos. Uhul! E hoje temos casados e temos um filho. Ai, que lindo, gente. Isso aí é o amor romântico mesmo. Amor romântico. É o amor romântico. Bonito. Bonito. Lindo. Sabe que eu tenho uma amiga que você conhece e adora, inclusive, mas eu não vou citar nomes pra não... Esporra? Esporra? Esporra. Esporra. Que ela deu muito tardiamente, assim. Quase virgem de 40 anos, sabe? Ela deu muito tardiamente. Ela perdeu a virgindade muito tardiamente. Muito tardiamente, assim, né? Uma babaquice. Cada um perde a hora que quiser, mas assim... E aí, no dia que ela foi perder a virgindade, cara, ela... Eu lembro que ela tava indo ao encontro do menino que ela namorava na época. E ela tava tão nervosa que ela falava... Por que que você não vai e fica lá do meu lado de moldada comigo? E eu falei... Caralho, imagina isso. Imagina isso. Você lá transando com a pessoa. O papai acha isso também? Não, não, não. Tá girando o microfone. Ah, tá. Imagina isso. Você vai lá perder... Porque seria bom, né? Ter sempre uma pessoa ali de apoio pra esses momentos, assim? Cara, eu acho que pra homem, não. Porque o homem já ia cair no lugar... A gente tem uma amizade muito tóxica, homem, né? A gente já ia zoar. Seu coleto, não come... Seu braço. Se fosse... A gente ia ver. Ah, entendi. Mas eu tenho uma história aqui de uma amiga minha pra contar, que ela mandou pra gente nas redes esses dias. Posso botar pra gente ouvir? Pode, pode. Por favor. Inclusive, aproveitar enquanto a Nina vai encontrando áudio pra botar pra vocês, falar que a gente quer muita interação de vocês nas nossas redes. Nossas interações são muito importantes pros programas, pras nossas... Programas? Olha, me senti um idoso. Mas, enfim, pras nossas interações. Acho que é legal a gente ouvir, é legal a gente trocar. E a gente vai sempre fazer um react dessas trocas, tá bom? Quem participou já, muito obrigado. Quem vai participar, muito obrigado também. Por favor, mais. Yes. Vou botar aqui pra gente ouvir, hein? Eu tava tinha 17 anos. E aí, gente, você tava com uma amiga perto de Cabo. Tava frio, tava tendo capofolia. A gente foi encontrar uns amigos. Um amigo do prédio com os amigos e tal. E, enfim, ficamos na Sanfob, bebendo esse gummy, né? Que era a bebida dos sem grana. Enchendo a cara, todo mundo muito bêbado. Vamos sair pra rua. Sei lá, que horas deram, vamos à noite, né? Pra Orla, lá, porque tava cheio de gente com o capofolia. E aí, já tava flertando, né? Com um gatinho. Porque eu conheci alguns, mas não conhecia todos. Esse menino, eu acho que eu não conhecia. Eu dancei forró com ele lá, mas ok. Mais debaixo do que eu... Lentes de contato com a chave, o coelho dele era super verde. Mas descobri muito tempo depois que era uma super lente. E aí, a gente foi andar, porque, enfim, ele chegou em mim. E a gente, né? Ficou e tal, você se agarrava, vamos ficar aqui mais pra trás, né? E aí, se agarra pra lá, se agarra pra cá. Isso, fomos ali pra areia, a gente já tinha saída do grupo. E foi assim, uma linda noite, né? Eu tava de saia jeans e tal. Tcharam! Ele não sabia, né? Que eu era virgem. Aí, a gente tá lá, no meio do negócio. Juro. Tem um cara, assim, meio que... Eu até hoje não sei, mas ele meio que viu. Levantou, foi falar, não sei se o cara também, né? Queria também participar. Enfim, e aí... Eu... Fiquei tensa, começou a ficar me embrulhada. Falei, peraí, peraí. Fiquei, correi pra água. Botei o tempo pra fora. Aí, voltei limpando, assim, a boca. Aí, ainda me beijou depois. Falei, nossa. Eu gostei desse cara. Gostou desse cara? Eu seria amigo dele. Seria? Eu acho que é legal quando a mina dá uma vomitada. Beijar a boca dela depois. Eu acho. Eu acho que tem que mostrar a fé. Eu acho que é um tom. Eu acho que é um tom. É, pô, também acho. Quem nunca? Quem nunca, gente? Já beijou até... Já beijou a boca que nem sabe onde é que enfiou essa boca antes. Porra, triste. Vomitar, e tu vê ali vomitar, tudo bem, gente. Cara, porra, essa história me pega muito gostoso, assim. Agora, ela foi pela primeira vez dela e ela vomitou no mar. Eu amo. Não, e essa história, ela me pega em lugares, tipo assim, cabofolia. Ah, já vi. Forró no cabofolia. Papai conhece bem isso também. Tu já foi, papai, para o cabofolia? A gente tinha um amigo que tem casa em Cabofolia. A gente tem um amigo que tem, né? Casa em Cabofolia. Ele só não tem mais a casa em Cabofolia. Ele tinha a casa, mas o amigo a gente tem. Amigo a gente continua tendo. E a gente foi bastante na nossa adolescência ali, colégio, 13, 14 anos. Ia para Cabofolia, tomava uns drinquezinhos na orla. Uns gamizinhos, voltava de madrugada. Cantina da Serra. Cantina da Serra. Senhor. Eu lembro que a gente ia para o Cabofolia, eu com essa minha amiga que a gente perdeu a virgindade. E mais duas. Essa do me dar a mão na minha primeira vez. Que galera manheira. Que galera manheira. Que galera foda. E mais uma que outro dia comentou do podcast que eu te falei. E a gente era um grupinho de quatro. E a gente ia para o Cabofolia, cara. E a gente... O que a gente fazia? Grupinho de quatro. E o que a gente fazia? O que a gente fazia? A gente ia para... Tinha um parque de diversão. Tipo o Play City. Que ficava do lado. Um parque triste, né? Esses parques tristes. Esses parques que... Nada confiáveis. E aí a gente... O que a gente fazia? A gente comprava o Cantinal da Serra. Ia para o Samba. Aquele brinquedo que gira. Porra, por isso que a mina vomitou dando. Cara, aí bebia, bebia. Cantina da Serra no Samba. Ficava muito louca. E entrava no Cabofolia. E aí era festa. Aí, meu amor. Aí eu ia beijar uma galera. E se vomitou, se não vomitou, eu estava beijando. Cara, posso puxar uma parada? Puxa. Já que é a primeira vez. Puxa. Eu vou puxar um negócio que é muito legal. A gente fez as caixas de perguntas no nosso Instagram. Tivemos respostas... Delicinhas. Suculentas. Suculentas. E, enfim, gostaria de... Por favor. De falar sobre elas. Por favor. E eu vou puxar a pergunta que a gente fez essa semana, que a gente vai puxar, é... A primeira vez que quebrou uma regra ou acordo importante. Ou quebraram com você essa regra ou acordo importante. Ui! O que que responderam? Então, eu vou ler... Eu peguei as coisas aqui na ordem que me mandaram, tá? Nossa equipe mandou pra gente. Eu vou ler na ordem. Então... A primeira é... Ai, doeu. Quando ela terminou comigo no meu aniversário? Doeu. Cara... Foi profundo. Isso é um... Foi uma daga, assim, ó. Imagina. Uma daga. Vai começar. Com quem? Será? Comigo ou não? Comigo ou não? Não canta comigo. Pra mim, acabou. Pra mim, eu tô fora dessa história. Caralho. Sinistro, hein? Triste, desculpa. Primeira vez que eu fiz uma besteira hoje. Qual é a besteira? Eu chutei o móvel. Você já terminou com alguém no aniversário? No aniversário da pessoa? Mentira. Era um relacionamento longo que vinha se arrastando há muito tempo. Tá piorando a história. Isso é digno de pai. E foi uma conversa em comum, um acordo na noite, na véspera do aniversário. E aí a gente combinou que a gente não ia informar pra ninguém naquele primeiro momento. A gente foi. Manteve as aparências aqui no aniversário pra não ter crise. Roubam com quem será com você? Você ficou de boa? Fiquei tranquilo. Não teve grandes festas. Foi um pouco mais família. Mas, enfim. Cara, mas é porque... Deu tudo certo, mas, de fato, eu participei de um término no aniversário. Caralho. Eu acho isso sofrido. Demais. Eu acho isso sofrido. Pra quem vai o primeiro pedaço? Então, o primeiro pedaço vai e escolhe um outro brother. Ou uma outra mina. Ou escolhe o sogro. Ou escolhe... Porque rolou isso também. Rolou isso também. Essa é a segunda resposta, que é... A primeira vez que eu quebrei uma regra ou acordo importante foi... Quando transei com meu sogro. Transou e ainda continua com o atual. Essa é muito... Essa é um baita segredo, né? É, esse é um segredo de... Eu posso dizer assim, eu não... Assim, eu não... Zero julgamento sobre... A... O que li aqui. Mas, tem um lugar meu... Que gostaria de dar um abraço nessa pessoa, sabe? Tipo, brother... O broda... O que você fez? Por quê? Sabe de... Qual foi a situação que, de repente... Opa! Eu gostaria de saber. Essa pessoa descontou. É, porque tem um pouco a ver até com o cara que... O parceirão da semana passada que deu pro sogro por 20 pratas. Mas era por 20 pratas. Cara... Eu não quero... Eu não quero julgar. Eu não quero. Vamos pra próxima. Eu não quero julgar ninguém. Fui dar uma espionada no celular do meu namorado... E acabei curtindo a foto da ex dele, que eu ainda tenho ciúme. Burra! Puta que pariu! Caralho, mano! É tipo... Caralho! Não, mano! É tipo assim... Chernobyl... Infectando do Chernobyl, tá ligado? Você é tipo... Você faz um ataque nuclear e te pega. Caralho! Sinistro! Esse aí é sinistro. E deve ser aquela foto antiga. Cara, eu fico imaginando muita situação. Ah, vou olhar isso aqui. E a ex, se talvez tenha alguma coisa ainda. Se ainda quer transar com o cara, deve ter ficado... Caralho! Eu curti uma foto antiga minha. Porque hoje em dia isso é um código. Eu fico pensando que se eu fosse curtir uma foto... Sei lá. Peguei o celular da minha mulher. E vou olhar, tipo, o Instagram do ex dela. Sei lá. Pra eu curtir sem querer é porque eu aproximei em algum lugar. Não, às vezes isso tá... É... Não, eu acho que assim... Com certeza temos aí uma coisa... Um psicológico aí que tá... E tem um dedo nervoso também. Pode ter um dedo nervoso. Psicológico. Eu dei like. Eu dei like. Eu dei like. Eu dei like. Tem um emocional. Tem um emocional que tá muito pirado, mas estamos todos, então... Não, eu já... Você já deu uma stalkeada em celular? De namorado? É. Já, né? Claro. Claro, mas depois que deu merda, eu falei, nunca mais faço isso. Nunca mais faço isso. É. Porque deu merda. Porque quem procura, acha. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Então eu prefiro não procurar. É foda. Como assim? Chegar e procurar no celular, é foda. Foi o que eu me toquei na minha relação. Na relação que eu procurei, já tava uma merda. Eu já tava anoiada pra caralho. E aí eu falei assim, foda-se. Eu preciso ver o que tá rolando. E aí eu stalkeei celular, stalkeei computador. Mas é porque eu acho que o problema prévio, talvez, seja um problema pessoal, sacou? Porque assim, às vezes não é um problema no relacionamento em si. É o problema de como você lida com relacionamentos. Como assim? Pô, às vezes você fica muito inseguro. Não, mas pô, agora a gente tem... Mas se você tá inseguro, tem algum motivo pra você tá inseguro? Aqui pega? Não, peraí. Peraí, 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 peraí. Às vezes a gente cria motivo. Tipo, eu tô falando aqui, tá pegando? Às vezes a gente... Pode chegar mais pra perto? Às vezes a gente cria motivo. Noia, pô. Quem nunca teve uma noia? Não, noia, noia. Mas se a coisa persiste é porque tem alguma coisa ali que... Cara, a noia é quando ela persiste é porque tem alguma coisa. Uma relação... Você tem sentido? Com certeza. Eu não tenho dúvida. Todas as minhas relações foram assim. Eu fui traída em todas as minhas relações. Forte. Às vezes fortes. Ai, me dá um abraço. Vai estragar o plano? Só que vai. Ai, babaca. Primeira vez que tu escuta comigo. Caralho, primeira vez que a gente gostou língua com língua. Corta isso, gente. Não corta isso, gente. Desculpa. Desculpa, desculpa, me senti. Ah. Foi porque você me pegou muito. Quando me apaixonei pela namorada do meu melhor amigo. Essa é foda. Essa é muito forte. Essa é foda. Porque a gente é sujeito a paixões. Essa é foda. Mas se a pessoa se apaixonou é porque estava rolando alguma coisa também, não? Não. Não sei, cara. Às vezes você olha e se apaixona, né? Paixão é paixão. Você acha que às vezes não? Ou às vezes, por exemplo, pode acontecer de tipo... Eu estou apaixonado por você. Você está? Agora? Agora. Será? Você está? Talvez. E aí, algum amigo meu fica com você e vocês começam a namorar. E aí? Como é que eu fico nessa situação? Não, mas aí você já era apaixonado e seu amigo namorou com a pessoa que você era apaixonada. É diferente. Agora, me apaixonei pela mulher do meu melhor amigo. Quando eu me apaixonei, você é tipo um terceiro elemento na relação, saca? Quando tem aquele casal e você é o brother da relação. Como assim? Você é tipo... Eles são um casal. Você é um cara solteiro. Ou você é uma mina solteira. E você está saindo direto com eles. Você até às vezes pega uns amigos do cara. E o cara é muito maneiro. E vocês têm uma intimidade tipo... É porque assim, é muito louco. Porque assim, eu nunca fiquei afim de uma amiga... De um namorado... De namorada ou namorado de amiga. Nunca fiquei. Porque pra mim a pessoa muda até... Rola uma mudança física até da pessoa. Mas a pessoa é tão... Maneira assim. Mas... Nesse contexto de você estar todo dia junto e... Pode acontecer. Pode. Pode acontecer. Pericão já dizia. Pericão dizia. Eu não tenho culpa de estar te amando. De ficar pensando em você toda hora. Não entendo por que deixei acontecer. E isso tudo me apavora. Thiaguinho, cuidado. O Pericão quer peixinho. Ele que é, irmão. Eu? Eu. Cuidado. Alerta. Mas agora isso me veio na cabeça. Aquele filme... Simplesmente Amor. Qual é desse filme? Conta pra gente. Simplesmente Amor é um filme de... De cenas curtas sobre amor. E tem a história de um cara... Que ele... Odeia a mulher do melhor amigo. O melhor amigo acabou de casar com a mulher. E ele, porra, faz questão de escrotizar a mulher. Escrotizar a mulher. Não escrotizar, mas na verdade ele faz questão de destratá-la. E em dado momento, a mulher vai lá pedir pra ele pegar o vídeo do casamento dela. Pra ele mostrar o vídeo do casamento que ele fez. E quando ela assiste, só tem imagem dela. E ela se liga que ele tá apaixonado por ela. O melhor amigo que tá apaixonado por ela. E é baita climão da porra e ele vai embora. E quem é o melhor amigo? É o Rodrigo Santoro? Não, o Rodrigo Santoro vive uma história linda nesse filme também. Linda, linda, linda. Ah, não é o filme... Ah, não é... Não, ele tem esse filme também, mas não é ele. Ah, tá. Mas ele tá nesse filme. Ele tá nesse filme. Uma história muito bonita. Muito bonita, inclusive. Recomendo esse filme. E o que acontece é que aí esse amigo é um filho da puta. Porque aí não é... Você, amigo que me mandou isso aqui, ou amiga. Você não é uma pessoa ruim. O amor acontece. Tudo depende do que você faz com esse sentimento. Caralho! Senti muito tesão agora, né? Sem pensamento. Olha nesse filme o que que rola. Rola um momento que, assim, ele chega na porta da casa do melhor amigo. E da esposa. Aham. No Natal. E aí o melhor amigo pergunta assim. Cara, eu tô com raiva desse filho da puta. Ele vai assim. Com um monte de frases. E a primeira é assim. Ele vai perguntar quem é. Diga que é um coro de crianças. E aí a mulher fala... Aí o cara pergunta quem é. A mulher diz, é um coro de crianças. Aí ele dá play. E aí tem um coro de crianças cantando uma música natalina. E aí ele fala assim, olha, não sei o que. E começa a se declarar pra ela de uma forma, tipo... Bonita. Mas, mano... É a mulher do teu melhor amigo, brother. Ela é casada com um cara. E eu lembro que as pessoas falaram assim, isso é lindo, isso é lindo. É um filme de amor romântico. Puta, vai tomar no seu cu, irmão. É um cuzão. Que otário. É um cuzão. Que otário. Eu fiquei com raiva dele agora. Caralho, você entrou muito nessa história agora. Desculpa. Por um momento eu não entendi nada. Depois eu voltei pra história. Por um momento eu me perdi totalmente. Tá. Então a próxima aqui também, pra dar... Eu acho que essa é a última, tá? Eu tô louca. A primeira vez que eu quebrei a confiança do meu namorado... Foi quando eu... Foi quando eu... Tá, foi difícil de ler. Vou recomeçar. Essa aqui é a última. A primeira vez que eu quebrei a confiança do meu namorado... Foi quando eu fiz uma montagem nossa... Pra dar pra ele de presente de um mês de namoro... E sem querer colei uma foto minha com o meu ex. Caralho. Essa eu acho gênia. 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 Sem querer. É, sem querer. Ela fez a montagem. Deu pro cara. E aí o cara deve ter olhado e falado... Que merda é essa? Que brincadeira de mau gosto é essa? Cara, eu acho que eu ia... Não, mas assim, vai que... Cara, às vezes sobrou uma... Essa história é forte, né? A Iguana não gostou dessa história. Essa história é forte, mas eu achei bem gênia. Isso me lembrou, sabe? Que é um filme do Gael Garcia Bernal... Que eu não vou lembrar agora o nome. Tu sabe que filme é esse? Que ele pega a mulher do irmão? Não, não. Que eles estão fazendo uma viagem linda pelo mato, não sei o quê. Aí eles param num camping, é essa? Isso, uma mata a minha. Isso, uma mata a minha? É muito bom esse filme. Pra quem não entendeu, e sua mãe também. Com o Diego Deluna. Exatamente. Que fez... Mas será que é esse mesmo filme? Agora eu tô confundindo. E sua mãe também, pô, é? Não, mas que ele põe a namorada na frente? Não, é outro filme. É outro filme. Porque ele tem outro filme. O Gael Garcia Bernal tá sempre viajando aí. Ele tá sempre comendo alguém. Ai, me come, Gael. Cara... Você conta pra gente a primeira vez que o Gael Garcia... Eu conto se rolar, eu conto se rolar. Se rolar, você conta. Se rolar, eu conto. Mas, Gael, tomara que role, hein? Se ele me comeu, eu também conto pra vocês. Por favor. Mas ele tá fazendo um passeio lá pela natureza, com a namorada, uma viagem, tal, tal, tal. Aí eles chegam num camping. Aí eles chegam num camping e eles são assaltados. E aí o cara saca uma arma pra assaltar eles. E aí ele porta a namorada na frente. Num impulso. Ele se depende com o corpo da namorada. E aí o cara não atira, nada acontece. E aí o filme se desenrola a partir disso. Como é que fica essa relação? Mas eu não posso julgá-lo, porque é um instinto de sobrevivência. Você só vê o valor que ele dá pra pessoa que tá ali. Caralho. Não, é instinto de sobrevivência. Não tem como continuar com essa pessoa. Não, eu também acho que não. Não tem como continuar com essa pessoa. Mas eu não tô julgando. Tem um outro filme também que é maravilhoso, da Avalanche. Sabe qual é esse? O pai da família, pai de família. Que ele vai com a família, a mulher e dois filhos fazer um passeio de esqui. E aí eles tão lá tomando café no hotel. E aí tem uma eminência de Avalanche. Começa todo mundo a correr. E ele sai correndo e abandona. Abandona a família. E não rola Avalanche. E a mulher fica... Passa. Posso falar? Esse é o tipo de conversa que um homem... Esse cara teria no barco. O outro cara assim... Meu casamento acabou. Por quê? Porque, pô, eu tava lá, rolou uma Avalanche. Eu corri pro meu lado. Ela ficou. Cara, mas é muito escrota. Com as crianças. Não tenho culpa. Eu sou muito escrota. Se ela criou aqueles dois otários. Caraca. Isso é muito um homem falando no barco. Merdas, uns merdas. Você não entende isso? Você não acha? Porra. Mas os dois têm o mesmo teor, que eu acho genial. Que como é que continua? Como é que segue um relacionamento a partir disso? Mano, só não vai pra lugar de inverno. Tá ligado? Onde tiver neve não vai. Não vai camping, não vai. Nem camping, nem camping. Cara. Maneiro, né? Forte. 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 Como é que segue a partir daí? Isso me lembrou a primeira vez que eu terminei numa data importante. Que eu terminei no dia dos namorados, né? No dia de conto é isso. Cara, você é muito mau caráter. Você eu posso julgar. Caralho. No dia dos namorados, você não aguentava 12 horas? Não aguentava 12 horas. Seis? Não aguentava. Não aguentava porque eu fui traída de uma forma muito escrotinha. Sabe, escrotinha? Porque é uma traição maneira, assim. Posso dar uma pergunta? Ele deu pro teu pai? Não. Espero que não. Ele comeu a tua mãe? Depois disso aqui, pra mim, os padrões mudaram. Não, mas isso aí é uma parada que eu acho uma traição grandiosa. É uma traição, mesmo muito suja, é uma traição, não queria julgar, mas mesmo muito... Tórrida. É uma traição majestosa, entende? É uma traição que faz você sentir, quando você ouve, que a vida vale a pena, né? Quando você ouve uma história desse tipo. Tem um contexto, é. Agora, não me vem com traição merdinha, entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Pra caralho. Traição merdinha que não dá. O cara me traiu numa chopada. Porra. Ah, cara, porra. É uma traição muito merdinha. Pelo menos você nunca vai ter que passar por um almoço de domingo, olhando pro solo que tu deu e falar assim, me passa a farofa. É, ou pro teu pai, né? Ou pro teu pai. Vai ter no churrasco e falar assim, me passa a linguiça. Caralho. Linguiça boa, né, pai? Pai, a sua linguiça tá ótima. A linguiça tá uma delícia. O que você acha, amor? Caralho. Caralho. Nossa, isso ia me machucar muito. Se você, eu descobri, isso ia me machucar. Forte, forte. Eu acho que eu me machucaria. Cortaria e tal. Com as farcas. Com as farcas. Bem Britney. Cara, eu ia ficar chocado. Eu também. Eu também ia. Nossa, eu ia ficar pra morrer. Eu ia ficar pra morrer. Cara, mas essa história, voltando um pouquinho, essa história do cara fugir... Da avalanche? Da avalanche. Me faz lembrar um pouco esses encontros falidos de Tinder. Total. Eu vi um papo de uma mina. Olha que fo... Olha, é muito bom essa história. É muito boa. O cara... A mina, na verdade, vai história pela perspectiva feminina. Ela encontrou um cara na noitada. Conheceu o cara no Tinder. Ele falou, vamos pra uma noitada, vamos pra uma noitada. Começaram a beber. Barzinho ou danceteria, como diria na época do Cifo Santos. Estavam ali curtindo. Vamos lá pra casa, vamos lá pra casa. Aí começa aquele desenrolar do macho. Apavonearam. Vamos lá pra casa. Vamos ver um som. Curtiu uma parada só nós dois. E aí, ela não queria, não queria, não queria. Até que acabou assim. Ah, tá. Tô aqui. Já vim pro Tinder, né? Vim aqui pro game, né? Claro. Vim pro caô. Vim pro vamos ver. Vim pro vamos ver. Foi pra casa do cara. Quando chegou lá, eles já foram se pegando, arrastou pra cozinha. Delícia. Delícia. Esse amorzinho na cozinha. De repente, ela se vê ajudando o cara a fazer empadão. Ai, eu amo. Porque o cara cozinhava e vendia empadão pra fora. Ai, eu amo. Ela tava ajudando o rolê do cara. Olha que maneiro. É porque assim, você pode vir da perspectiva vacilona, né? Que é tipo, mano, trabalho análogo à escravidão. Você tá botando uma pessoa pra trabalhar. Não, ela poderia ir embora. Era só ela falar assim, tô indo, gato. Não, acho que eu não vou... Mas às vezes a gente não vai pra ter história pra contar, né? E ela ficou. E ajudou ele a fazer empadão de frango com o catupiry. De frango. Porra, cadê o catupiry maluco? Depois não passou um catupiry assim, ó. Exatamente. Chegou no corpo, no mamil. Ela não aproveitou. Eu acho que ela não aproveitou a situação. Ela mandou mal pra caraca, aquela que já tá julgando. Não, porque eu acho que assim, eu ficaria apaixonada. É só a cara se apaixonar por um cara que te faz fazer um empadão. Porra, você chega lá achando que o cara vai querer... Porque tem esses caras, né? Só quer te comer. Que fala assim, não, a gente não vai fazer nada que você não queira. Fica tranquilo. Mas peraí, se o cara me falar assim, você não vai fazer nada que você não queira. E do nada eu tô fazendo um empadão. Eu ia fechar, porra, eu tô fazendo uma parada muito que eu não quero. Do nada, tipo, mano, eu tô fazendo um empadão. Cadê o seu pau na minha boca? Sei lá, eu ia pensar isso. Mas ela não queria, que ela falou na história, ela não falou que ela não queria transar. Ela não tava com preguiça, ela não falou, ai que saco, vou ter que expar um pau. Dependendo da... Dependendo da idade. Que tem esses momentos? Como é que é esse momento? Ai que saco, vou ter que expar um pau. Preguiça. É porque assim, na nossa idade, sexo dá um trabalho. Sexo dá um trabalho em qualquer idade, mas quando a gente é mais novo, a gente tem mais disposição. É, hoje em dia, tipo, puta, vou ter que transar? Tá casado, né? Tô, e tô semana transante. Teve uma semana transante? Transante. Então eu vou contar uma coisinha que eu adoro. Conta, conta pra gente. Uma poesia. Ah, vai pra poesia já. Tá bom. Tá bom. A primeira vez que eu gozei antes. Né? Não é o nome da poesia, mas agora eu me senti nisso. Vai pra poesia já? É, pois é, eu me senti num... Num coito afobado. Afobado, sabe? Gozou aqui rapidamente. Não teve nem... E já tô botando a roupa, querendo ir embora. É, já tá no banho. Quando vê? Quando vê, foi embora. Já foi embora. Porque eu acho muito esquisito aquelas pessoas que você transou, não sei o que, acabou, já tá no banho. Calma, cara. Deita aqui. Não tem problema. Mas a mulher que é masculina é, acabou de transar, botou a cueca. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Com os caras que eu fico, não é lei pra nenhum, tá? Ah, então você só transa com jumento. Caralho, julgou os malucos que eu transo, ó. Vocês, ó. Não, é porque eu tô falando sério. Eu tenho porra. Gente, mas por que botar cueca? Ninguém vai ver meu pau mole. Ninguém vai ver meu pau mole. Eu tô achando muito merda esse comentário. Muito merda esse comentário. Iguana odiou o nosso dia. Iguana odiou. A Iguana odiou tudo que a gente fez aqui hoje. Mas a gente tentou te agradar. A gente só tá tentando te agradar. Isso aqui tudo é pra te agradar. Iguana, você como nossa diretora, só te peço perdão. Primeira vez que eu te pedi perdão no ar. Iguana, me beija. Primeira vez que eu te peço isso no ar. Que eu sou cineasta. Vamos embarcar nessa, Iguana? Vamos embarcar nessa? Seja descalço. Não deu uma palavra hoje. Não deu uma palavra. Não contou uma história. E olha que ela é sofrida. Ela é sofrida. Ela tem umas histórias. Ela não quis. Ela só tem história boa de sofrimento que ela passou nessa vida. Não quis contar nada. Só abriu a boca pra dar pito na gente. Posso falar uma coisa? Nossa, a primeira vez foi com pito de iguana. Iguana é minha amiga, ó. Tem tempo, tá? E assim, eu sempre achei que a Nina era uma sofrida. E que eu era um sofrido. Em uma semana, eu descobri que a iguana... É a mais sofrida dentre nós. Sofreu. Sofreu. A bichinha sofreu. Mas não quis contar nada hoje. Só abriu a boca pra falar, segue, gente. Segue. Vamos, vamos pra poesia. Um dia é dia de fazer sofrida também, né? Um dia é dia de fazer sofrida também, né? Um dia é dia de fazer sofrida também, né? É, como dizia nosso amado Fabão. O maior. Tô chegando, Fabão. Dia 13 de janeiro. Se prepara pra mim, louco. Eu vou te ver. Então vamos embarcar nessa? Seja descalço, no chinelo, no sapato, no camelo, no dromedário, no carro, no Uber, no táxi, no táxi aéreo, no ônibus, num ônibus espacial. 435 Marte, linha 2 do metrô Pavuna Cosmos. Na Avenida Brasil, nesse caso, nesse caso, nosso terceiro mundo. Nesse terceiro planeta tal qual um ser humano como nós, errantes, nômades. Mas se estivermos juntos, vambora. A cada dia fazer diferente. A cada dia ser nem melhor nem pior. A cada dia ser tudo de não sei. De não sei pra onde. De não sei por quê. Que a cada dia seja a cada dia. E cada dia seja a primeira vez. Caralho! E é o final dessa poesia linda e com um caralho enorme que eu acabei de falar aqui agora. Puta caralhão. Um puta caralhão. É que terminamos nossa primeira vez. Foi bom pra você? Já botou a cueca, né? Já botou a cueca. Foda. 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 Meteu a cueca, já tá no banho. Foda-se. É foda, cara. Macho é foda. Pessoal, não transem com macho. Boa noite. Transem com fêmeas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.